o que foi? ela estou esfriada. acorda aqui? não sei, desesmantou assim. ela acordou assim. voa elérgica pescada desses negócios? pernilongo? acho que sim. ela acordou assim mesmo, desesmantou. dois e gravando. fica assim com a mão, se tiver dificuldade de não rir, fica com a mão sonha. quietinho os dois. vão se comportar? hein, o Stallone, vai se comportar? e aí, capitão Marvel, vai se comportar? e aí, capitão Marvel, vai se comportar? ih, ficou maneiro. seca o nariz. tá meio que tá suada também. suada. suada. pronto. lembra das frases? olha pra ele. pode me matar. eu não vou vender as terras. engatilha. vai, treina. não. não. e volta, isso. vai. atira. você só aperta. o resto é no computador, o som. isso. aí, quando ele... se você sentir que ele apertou, você... tomba. não, fica pra lá. do jeito que a Michelle botou isso. tomba agora. tomba sem vida. então, tomba. assim, ó. vai cá, pro lado? é. o impacto da bala. aí, você não se preocupa com roupa, não. tomba bonito. tá. deixa eu fazer um negócio aqui. o que você fala? me sobe. você tá atordoado. você não tá energético, não. vai. cá vamos. vem. quietinho. vou levar vocês pra cachoeira. solta! a bonequinha acordou. solta ela. fica quietinho aí. ó, quer lutar? vem. aaaaah, 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 aiana. ние, millions e socorro! psss spheregaaa. quieto. o cm bridedao. não, não, não. quieto. quieto, quieto. acabou a palhaçada. cala a boca, Vadia. se se comportarem, pelo menos um dos dois vive. você e o Frangote estão dando um trabalho. Fica aí Saco cheio dessa porra já Ó Tá Os dois quietinhos Nem um pio Corta Pega bem o buraco ali Vai girando assim Silêncio por causa do som do mato Gravando? Isso Vou pegar os outros tiques aqui Fica aí Ah, tô esfriada Acorda aqui? Não sei Desde de manhã tô assim Acordou assim Vou alérgica picada Desses negócios? Super milongue? Acho que sim Ela acordou assim mesmo Desde de manhã Ah, tá legal Mãe, fica na presença Tem certeza aí, né? Tá Agora é só em mim Parar em mim Move em mim Pronto? Deixa eu pegar aqui Me dá isso aqui Tô quer pegar ali Ih, tá de tigranco Viu, tem que tomar tudo Não tem problema não Olha, tô só pegando Qualquer coisa eu vou te fazer Acho que é Vai pegar ele aí Ou é só eu Pode, vai Qualquer coisa eu vou te fazer Qualquer coisa eu vou te fazer Oi Agora a Maria Tá filmando Vamos lá Olá, gente Chegou o dia que eu Ninguém desejaria chegar Olá, gente Olá, gente Chegou o dia que Ninguém Desejaria que chegasse O Tete Olá, gente Chegou o dia que Eu não esperaria que Chegasse Corta Vamos escutar o resto agora Chegou o dia que Ninguém desejaria chegar Tô indo presa Eu estou indo presa Fala de novo Eu estou indo presa É Olha aqui Que é a câmera Vamos ver Próximo Vamos ver aqui Por algo que eu não pratiquei Por algo que eu não pratiquei Eu não sei pra que, mas Tô indo com força E com a força de vocês Olhem por mim Eu não sei por que Mas eu estou indo Com a força de vocês Orem por mim Orem por mim Espera Orem, orem Uma corrente de oração Na internet Orem, orem Uma corrente de oração Na internet Busquem a Deus, tá bom? Busquem a Deus, tá bom? Beijo, amo vocês Espera Um beijo, amo vocês Beijo, amo vocês Olá Repete Beijo Beijo, amo vocês Vou aí Ok Vou ali, lá Dona deputada Flor de Liza Em uma das mensagens Para os seus filhos Foi dito O seguinte Por favor Me ajuda Vamos se livrar logo Desse traste Me ajuda A senhora escreveu isso Deputada Eu? Jamais falaria isso Eu quero mais Que a justiça Ela vai atrás De quem usou O meu celular Eu jamais chamaria O meu marido de traste Nunca Gravando, estaciona Vai Corta Foi Chega mais pra frente Aí Fica aí Seu Júris Quer? Tem o direito Que eu prendo Você tá lá O senhor tá preso Me acompanha, por favor Deixa eu ver como é que ficou Se eu sair muito Eu vou te Te dar a voz de prisão Tá falando minha cara Pra não Fica aí Calma aí Tem o direito Que eu vou me separar Tudo que eu disser Poderá ser usado Por favor Você não tem tudo Ó Você já filma Tá bom? Comecei, vai Eu vou esperar Três segundos E vou abrir Pronto? Ok Eu sou inocente A justiça de Deus Vai Prevalecer Eu sou inocente Eu sou inocente Corta Vamos ver como é que ficou Ó Quando eu fechar Eu já aperto o reto aí E pergunto Exemplo Flandiriza Ó Foi Vamos ver essa Essa aí Olá Tudo bem? Hoje iremos apresentar Mais um caso De um crime bárbaro Que chocou o Brasil No ano de 2002 Justamente em outubro No dia 31 Que é Halloween Esse caso Ficou conhecido Pelo nome Da protagonista Que aqui no Que aqui na nossa Simulação Iremos chamá-la De Susana Histofen A menina Que matou os pais O casal Manfredo E Maísa Histofen Manfredo Lembrando que vamos Continuar Tá bom Manfredo E Maísa Histofen Está filmando Agora deixa eu ver aqui Aí bota essa garra Vai faltar aí Vai aparecer A cara de o puto dele Estou boladão Ô Miguel Chega mais pro canto Você está muito perto Dessa canteza Aqui já está gravando Agora eu deito Começa a interpretação Depois que ele fala gravando Depois que ele fala gravando Você começa a tirar foto Doidado Pode se mexer Calcula que as cámaras Estão ali E fora a câmera Do Marcelo Aí você olha pra cá Abra as portas Depois de que segundos Da mente que ele fala gravando Você dá um brito pra imprensa Quero a empresa fora daqui Depois eu dou uma coletiva Pedrão não deixa de entrar Não importa É só o pessoal da equipe Floresta É o que tu fala Floresta Um, dois, três Marcelo contigo agora Travando Ô Pedrão Caralho Esqueci a foto Vai daí Ô Pedrão Não deixa ninguém Daí pra esse subir aqui não Manda todo mundo Pra fora da mansão Agora Só deixa o pessoal da equipe Floresta aqui O casal Manfredo e Maísa Richtofen Lembrando que vamos sempre mudar Uma ou duas letrinhas dos nomes originais Foram encontrados mortos com traumatismo crâniano Numa cena macabra Ao lado dos corpos Tinha uma arma O casal tinha dois filhos Um deles Era Suzana Uma fita vermelha É mais grosso Não tem pente, gente É, pode ser mais larga Que fosse Pode ser que tá aqui Vai aparecer sim Caraca, tá tudo filmado Tá tudo filmado Eu quero café Pegou o pintor Eu quero café É, eu quero café Isso é o oficial dele Ele pode transitar Pela cena Mesmo que as câmeras Não, você vai ter que segurar Não, eu tô Testando Mesmo que as câmeras Vem agora, ficou bom? Levanta, Suzana Vou abrir Vai pra cá Tá com a casa e vai ter cabelo O laço tá legal Mas o cabelo Mas tem que ter um peixe Eu vou botar pra trás Ah, eu usaria isso daí Sem nada mesmo Não, não sei lá Mas alguma coisa Tem um pente aí? Não Não, tem um Deve a costa deixar mais grossa Meu Deus, gente Deixar mais grossa? É Tá filmando Pra esquerda De vocês Volta pra frente Pra direita De vocês Não riu, Suzane De frente Olha só pra frente Logo depois A polícia notou Que Suzana Estava cagando Para a morte dos pais E se de fato Fosse um latrocínio A casa inteira Estaria revirada Não só O quarto dos pais A polícia também Checou o álibi do hotel O problema É que Marcial Cravinhos Como era uma besta Pediu Nota fiscal no hotel E ninguém no universo Faz esse tipo de coisa As investigações Continuaram E não demorou muito Para que os três Fossem presos O irmão de Marcial O Cristiano Cravinhos Foi o primeiro A confessar Logo depois Os outros Isso Os outros Nove meses Em liberdade Antes da sentença Já estou filmando Espera a minha deixa Vai Gabriel E seus pais Continuar aquela mesma merda Eu não sei Agora é o Miguel Seguinte Suzana Estou precisando de um empréstimo De novo Eu já te dei no carro Eu já te dei dinheiro Você quer mais? Pô Tu acha que a sentença Que eu posso entre nós É barato? É Você tem razão Tem razão Tudo parecia dar certo A polícia chegou E encontrou os pais O problema É que Na hora Da polícia Dar a notícia Para Suzana Ela comete Um erro mortal Corta Nossa Marcel Eu me desculpa Me desculpa Me desculpa nada Você acha que eu não percebi A conversa de vocês? Pera Parou Só está filmando o peito Grava Nossa Nossa Marcel Me desculpa Me desculpa mesmo Marcel Não desculpa nada Suzana Eu ouvi tudo Eu ouvi toda a conversa Eu entendi muito bem Que seu pai não gostou de mim Beleza? Ô Marcel Me entende Eles são preconceituosos Assim mesmo Independente Isso aí pode dar cadeia Sem contar que eu iria apresentar a você Meu irmão Vem Cristiano Oi Boa tarde Cristiano Me desculpa mesmo Sabe Eu não Não devo Para ela te apresentar Eu estou muito nervoso Me desculpa mesmo Cristiano Está tudo certo Relaxa Oi Suzana Diz aí O que você estava tendo Falar para a gente? Então Eu já planejei tudo A gente vai matar os meus pais Que isso cara? Isso vai dar merda hein Suzana Ei 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 Relaxa Você está lidando com uma Futura advogada Que é herdeira De uma Das maiores fortunas De São Paulo Rapaz Agora sim Agora eu estou Sentindo o potencial Mas isso aí Qual vai ser o plano? Você tem ideia? Então Eu vou ficar em um hotel E vocês vão E vai Tá mas como é que você tem tanta certeza Que a gente não vai ser pego Pela polícia Porque a polícia vai achar Que é o atrocínio É mas Que diabo é esse cara? Você Mas houve um dia Que os pais Receberam Mas houve Mas houve um dia Que os pais Decidiram dar Um ultimato A Suzana Ela teria Que terminar O relacionamento Com Maciel Vai Espera Vai 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 Bora Senhorita Suzana Ristoffen, como você se declara? Eu me declaro inocente. Eu fui... Quietos, por favor. Quietos, por favor. Então, você se declara inocente? Sim, eu fui entupida de droga. Para, para, para. Corta, agora vamos de novo. Entupida. Entupida, entupida. Induzida. Não, se você falasse entupida e não errasse, você podia falar entupida de droga. Mas você parou, parou e já era. Se rir já era. Não chega perto do azul. Por causa da sombra, isso. Entupida. Pode. Gravando. Está gravando já? Pode, olha, conta o que você quiser. Filma dali, eu vou para lá. Está bom? Você está gravando, vai lá. Está morto, esquece. Corta. Agora, vocês verão. com exclusividade, a mais recente entrevista feita com o próprio maníaco do parque, Chico Pereira. Nós pedimos autorização à justiça e conseguimos. Em canais de YouTube, seremos mais uma vez os primeiros a falar com o famoso maníaco do parque. Só que antes, eu vou pedir a sua inscrição em nosso canal, que ative as notificações, curta e deixe o comentário, para que o nosso engajamento fique cada vez melhor. E que esse vídeo se espalhe pelo Brasil e que seja assistido por várias pessoas por vários anos. E que a gente consiga sobreviver do canal, para que a gente possa investir para ter melhores produções daqui para frente. Agora, vamos assistir a entrevista que eu fiz pessoalmente com o maníaco do parque. Fala pessoal, aqui é Augusto Vasconcelos. Não estamos mais no nosso estúdio. Estamos em outro lugar, que a gente não pode revelar. E foi autorizado pela justiça a gente conversar com o senhor Chico Pereira, o maníaco do parque. Obrigado por ter aceitado a conversar com o nosso humilde canal. Se você quiser participar, basta já deixar aí o seu comentário ou a sua pergunta, para a produção fazer o maníaco do parque, tá bom? Senhor Chico, em seu laudo psiquiátrico, tem muita coisa envolvendo necrofilia e canibalismo. E desde pequeno, o senhor já apresentava aí um certo declínio para a psicopatia. A gente queria esclarecer alguma coisa. O início. Tudo tem uma origem. Tudo tem um início. Então, o que fez? Qual foi a vontade? Como foi a primeira vítima? Essa sua vontade de estuprar alguém e matar. Ou primeiro matar e depois estuprar. A gente queria saber como é que foi aí a sua primeira vítima. Eu estava no parque do Ibirapuera. Eu tinha uns 28 anos, 29. E eu estava com uma garota chamada Pituxa. E aconteceu aquela forma maldita de querer pegar a pessoa, de querer ficar com ela, de devorar ela. Certo. Você pretende ter filhos? Sim. Eu adoro crianças. Eu sou fascinado por crianças. E se no futuro alguém estuprar uma filha sua e matá-la, como você fez com um mundo? E se eu fosse o seu filho? O nosso programa vai chegando ao final. Se você gostou, deixe o seu like, escreva um comentário. Eu leio todos os comentários. E tento respondê-los também. Espalhe esse vídeo pelas suas redes sociais. Me procura lá no Instagram. Augusto Vasconcelos Perfil. E Facebook. A nossa página está aqui, na descrição. Espero que vocês tenham curtido o programa. E voltamos em breve com novos crimes famosos. Até já. Vocês me chamaram aqui? Sim, seu Carlos. O que vocês querem? Nós achamos um traço sem o DNA num crime antigo. Só tem quase 13 anos. Uma menina. Essa menina, Raquel. Uma menina de 9 anos. Que foi cruelmente assassinada, estuprada. Em Curitiba. O que você me diz? Nada. Não tem nada a ver com isso. Todas as minhas provas, com prova, nunca foi assim. É, que tipo de prova? O DNA. Morta. Aí agora eu sumo de cena. Está filmando. Está gravando. Eu queria falar com você. Rapidinho. Tudo bom? E aí? Meu nome é Carlinho. Quem me mandou aqui foi o seu pai. Seu pai é o Arthur. Não, seu pai é o Arthur. Seu pai é o... Qual o nome do seu pai mesmo? Arthur. Isso mesmo. Arthur. Arthur. E você é a menina... Débora. Não, você é a... É a Tereza. Raquel. Raquel. Está vendo? Não estou mentindo. Seu pai é o Arthur. Não, você é o Arthur. Não, você é o Arthur. Na ficha criminal de Carlinhos tem pelo menos 29 crimes. Golpes, estelionato, falsificação ideológica, estupros de menor e um assassinato. Justamente o de Raquel. São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Espera aí. Levantado, peraí. Outro ponto importante que a polícia levantou é que Carlinhos, nas 14 cidades que passou por São Paulo, Paraná e Santa Catarina, adorava se aproximar de líderes religiosos, igrejas, tanto católicas quanto evangélicas. Assim, ele tinha mais acesso a crianças. Corta. Vira pra cá. Não era só estuprador. Carlinhos também aplicava golpes quando se adentrava dentro da administração dessas igrejas, incluindo nome de pais, endereços, enfim. Carlinhos disse à polícia que só matou a menina Raquel porque ela, no local onde ela seria até então só estuprada, ela começou a gritar. E ela começou a gritar muito. Ele não conseguia fazer ela parar de gritar. Então, durante o ato, ele tampou a boca e o nariz da criança, matando-a na hora, durante o ato sexual. Corta. Qual o seu nome todo? Raquel Ginofre. Raquel Ginofre? É. Ó, a gente tá quase chegando. Esse lugar é meio sinistro, mas estamos quase chegando. Esse lugar nunca foi. Cheio de mosquito, eu quero voltar. Tá cheio de mosquito? Mas daqui a pouco passa. Fica quietinho, tá bom? Eu quero voltar. Quer voltar? Quero. Não tem como voltar, sua pirrada. Você vai até o fim agora. A gente já tá quase chegando. Ah! Ai! Festinho. Hum! Corta. Espera aí, espera. Um, dois. Vou ensinar daquele negócio que o Marcelo fez de travar o negócio. Gravando. O que você quer, Guilherme? O que você quer, Guilherme? Qual é o seu problema? Você tirou o meu papel direito da gravação. Tu olhei isso daqui, ridículo. Sete dias, eu vou entrar em cena a cada sete dias. Só porque você é filha da escritora ou você faz essa cobardia comigo? O seu papel diminuiu porque você é incompetente. Incompetente? O que você quer, Guilherme, você vai ver o que eu vou fazer. Corre. Cara, de assassino. Não sei lá como é. Eu tô pensando nos filmes que eu vejo de assassino. Tem uns que fica com aquela cara bem... Pô, no Lista Negra o cara mata o outro conversando. Ele fala, você entende, não entende? Aí, antes de matar o cara, ele tomou vinho. Vamos tomar um vinho? Ah, sei que matou. Que eu vou te matar. É bem frio que eu coloco. Porque é amigo dele. A morte são negócios, na série Lista Negra. Gravando. Guilherme, você aqui. O que você quer? Então, você já pensou na minha proposta? Sim, eu pensei. E é assim, você beija bem. Mas vamos montar o nosso profissional melhor. Melhor sim. E você beija bem sim, mas o meu marido, ele beija melhor que você. E além de ele ter o dobro mais... Gravando. O que você quer, Daniele? Oi, Daniele. Tudo bem, é que eu tava pensando na proposta que eu falei com você. Tô pensando em a gente demorar de verdade, né? Olha, eu tô ficando muito feliz em trabalhar com você, sabe? Minha mulher é um porra. Ela tá me machucando muito, magoando muito. E também eu quero separar delas, cara. Pô, Guilherme, é você me falar por quê? Assim? É, vai. Guilherme, qual foi? Não, não, eu falei que eu fui. Peraí. Como é que é, Guilherme? Por que você me fechou no seu carro? Peraí. Como é que é, Guilherme? Por que você me fechou no seu carro? Peraí, peraí. Como é que é, Guilherme? Por que você me fechou no seu carro? Amor, pega o carro dele e me segue. Tá. Que ele tá romântico dela, tá triste. Entendeu? Sério mesmo? Qual o resto? Aquela aí atrás do marido? Claro. Tem gente que faz isso. Artista, rica. Né? De 90? É, a gente é muito boato de teste de sofá. Você vai trabalhar novela se fizer sexo comigo. É, com o diretor, claro, né? Diretor. É, com o diretor. Então, o roteirista faz cara. Caraca, cadê minha mãe? Tô esperando ela não vem, mano. Nem falei, mano. Peraí, desculpa. Boa ali, entendeu? Vai, treina aí. Amor, nada pode nos impedir. Olá. Amor, nada pode nos impedir. Vamos fugir juntos. Vamos sair daqui. Mas eu tô com medo. Isso é minha família. Ela, ela... Caramba, ela, ele, ele pequeno. Ah, ele. Caraca. Quem pode rir é quem tem o mundo famoso. É, claro. É. Que ele é o primeiro trabalho dele. E é? Ih, eu tô me ferrando, então. Eu tenho que ficar quietinha, né? Eu tenho que ficar só falando o trabalho dele. A gente é assim, sempre encerra. Não é ruim. Não, é. Mas eu sou ciumenta. Ainda mais que eu sou... Você é 20 anos mais velha que meu marido. Eu tô trabalhando de verdade. Vem, Marciana. Pronto? Boa, cara. Gravando. De Corpo e Alba, cena 4, take 7. Gravando. Luz, câmera, aço! Oh, meu amor. Por que a gente não sai daqui? Seus pais nunca vão me aceitar na sua casa. Por que a gente não foge pra outro lugar? Eu tenho medo de eles... É, é, descobrirem. Eu tenho muito medo disso. O que importa se eles descobrirem? O que importa é o nosso amor? Nossa mãe não é que tudo. Não precisa disso. É, você tem razão. Eu mesmo, amor. Vamos pra longe. Vamos viajar juntos. Vamos ser felizes. Tá? Corta, 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 corta. Pessoal, não tá legal. Macacos que me mudam, pelo amor de Deus. Isso aqui é a novela das oito. Tá o Brasil todo vendo essa... Essa, 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 essa acendinha aí. Eu quero beijo quente. Eu quero, se for pra ser sexo, eu quero sexo. Entendeu? Ó, vamos de novo. Entendeu? Fechar. Essa aqui não é a novela da novela de novo. Essa daqui é a novela das oito. Corpo e alma. Vamos lá, ok? Vamos lá. Fechou? Com licença. Pode falar. Com licença. Não é verdadeiro assim, lindo, na boca dele, na boca, juntos, dois, assim, tão íntimo. Tanta intimidade. Então, Laura. Você não quer que eu leve um esponja com Dora Pérez. Entendeu? O contrato não. O contrato dele, o contrato dele tá, tá incluindo tudo. Se for pra ter um sexo ali, vai ter que ter sexo. O que eu falar pra ele fazer, ele vai fazer, se for pra botar nela, ele vai fazer tudo. Tudo. Entendeu? O Brasil todo, tá vendo, gente? Isso aqui é novela das oito. Tá. Corpo e alma. Isso aqui vai dar dinheiro pra todo mundo, entendeu? Inclusive do seu marido. Seu bicho tendo desfoque. Bom. Agora... Mas foi segundo, mas eu intercalo que ele não pegou a expressão dela, que tá boa, que ela tá exausta, e novela é assim. Ah, foi o desfoque deles, né? É, não aconteceu, não. Quando eu comecei aqui, assim, não. Não, agora vou fazer um corte dele, não. Agora, filma ela. Aqui. Vem aqui. Fala aí. Filma ela. Filma ela. Com a cara brava. É, se levantando assim. O diretor, não dá licença, um minuto e pára. Pára, um, dois, deixa a câmera fechar a porta, não, gente. Pera aí. Não, mas depois a conversa tava aberta, se ela vai fazer tudo. Ela vai levantar o cara à frente, vai. Pera aí. Fala muito. Aí tu fica olhando ali e faz assim. Pera aí. Tinha com a dona Florina. Tá bom. Diretor, só um minuto. Com licença. Pala. Pala. Aí entra aquela outra cena. É, não, não. É, não. É desculpinho. Agora peço no tape. Isso é a mesma coisa. Aí eles vão se beijar. Mais. Mais quente. Mais quente. Aí a cena vai ficar maravilhosa. Você vai elogiar. E vai ser uma briguinha no corredorinho. Uma briguinha com quem? Você e seu marido. Ah, cara. O que é que eu tenho que falar? Briga. Precisava. E fala como é que é a briga. Você tá gostando, né? E fala como é que é. É nisso aqui. Então, gostei. Você tava gostando. Você tava gostando, né? Porque a mulher novinha, com mais 20 anos, mais velha que você, né? Você tava gostando. Vai apertar a mãozinha dela, vai apertar a cintura? Não, 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 não. Vai apertar a cintura? Tá falando com você agora. Agora é a vida real. Vai apertar a cintura? Eu quero falar. Gostou da cinturinha dela? Gostou da pele dela? Não, não. Não, não. Não, não. Não, eu posso falar isso, né? Porra. Tu gostou da cinturinha dela. Porra que você tá aqui apertando a mãozinha dela. Peraí, porra. Tem que parar de rir. Essa mulher é demais. Lembrava falar do rolê antes. Não vai vir na vida real. Peraí. Peraí. Não, eu acho que eu não estou bem. Você gostou. Tem que parar de tocar. Não, não. Você vai gravar meu ouro com raio, né? É assim mesmo. Vai ser um corredor de hoje. Igual eu tô boladão. Quer dizer então, tu tá gostando, né? Não. É meu trabalho. O que é isso mais não tá bom. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Eu tô boladão. Quer dizer então, vou lá pra você. Não, tu vai. Eles sempre tá gostando, né? Acho que não. Tu gostou, tu tá apertando a cinturinha dela. Tu gostou, né? Porque ela é novinha, tem a pele lisinha, tem a energia. Não, lógico que não. Porque eu sou mais velha que você, 20 anos. Tem nada a ver. Nada a ver, não. Porque essa barra... Não olha pra baixo não, olha dentro do meu olho, hein? Caralho. Não, não, não. Eu não tinha medo de quantos anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos. Olha assim. Olha pra dentro do meu olho, hein? É assim. É quanto a gente não se briga? É quanto a gente não se briga? É quanto a gente não se briga? Essa briga, essa briga, hein? Quando... Pronto. Eu queria ver se eu sei que era pra falar. Ah, porque eu não tava com a cola. Quando ele, quando vocês fizeram a mesma coisa. Mais um cuidado aí, né? É, então, quando fizeram a mesma coisa e se beijarem, você... Ótimo, ficou bom. Aí, isso aí, é isso. Eu quero, beijo ardente. Caralho. Aí, por hoje tá bom. Estamos gravando há umas 14 horas, por hoje tá bom. A gente se vê aqui no Projac, pode falar. No Projac amanhã, 6 da manhã. Aí vocês vão ver algumas coisas. Aí você se levanta, vem e começa esse texto aqui. Não é no corredor de uma brilhinha? Não, vai ser aqui, é melhor. Perto dela? Eu sou mulher de estômago. Eu sou uma mulher descontrolada. Não, não entendo. Eu sou uma ciumenta, sou mulher descontrolada. De novo. Já sou o cliente ainda, nem tava filmando mais. Eu sou uma mulher descontrolada, eu sou ciumenta. No corredor é ele. Eu tô chegando a profissão dele, tá dizendo. Ele tá começando a... Ele foi realmente múltiplo. Ele até o mesmo. Vamos gravar, vamos gravar. Aí, vamos. Isso aí você acha. Isso aí você acha. Isso aí. Isso aí você acha. Assim. Isso aí. Obrigado.